Olá, o Sabatina Roma News está de volta e o meu convidado é o candidato Everaldo Egusti do Patriota. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para tirar dúvidas, esclarecer sobre nosso plano de governo e nossos projetos. Para entrevistar o candidato, está aqui comigo mais uma vez a jornalista Ivana Carneiro. Ivana, obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela sua presença. Bom, vamos começar então a entrevista. Como você já sabe, a gente sorteia os temas e abre para as perguntas ao candidato. Eu começo sorteando logo o primeiro tema. Nós vamos começar aqui a entrevista falando sobre saúde. Pode começar, Ivana. Bom tema para começar, né, candidato? É o tema que está em voga com a pandemia. Quais são os seus planos para a melhoria da saúde pública municipal? E como seria o seu projeto para o investimento em planos de carreira dos profissionais da saúde? É, o nosso projeto para a saúde é um projeto muito extenso. Até porque nós vimos agora na pandemia que a saúde, nós já sabíamos que ela não tinha condição de funcionar e atender toda a população. Mas ficou muito claro e explícito na pandemia. Então, qualificar e capacitar os profissionais de saúde, isso é obrigação. Isso não precisa fazer parte de nenhum plano de governo. Isso é obrigação de qualquer governo capacitar, qualificar e dar condições de trabalho para profissionais de saúde, com salários dignos, com material. A minha esposa, inclusive, é da área da saúde, ela é odontóloga e ela reclama muito a falta de material diariamente. Isso não pode acontecer. Mas nós temos também, além dessa capacitação e dessa qualificação, que nós vamos valorizar os profissionais da saúde, nós vamos incrementar um programa de governo que foi esquecido. E eu não sei por que foi esquecido, porque não usa verba municipal. É o Programa Saúde da Família. É um programa federal com verba do Ministério da Saúde. O que é esse programa? É uma equipe de profissionais de saúde, composta de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, odontólogo, psicólogo, assistente social. Queremos incluir um veterinário. Hoje, a maioria das famílias possuem um pet e elas vão visitar todas as passagens, vilas, ruas da nossa capital. Isso é um programa, não é invenção do nosso plano de governo. E esse programa, além de levar o tratamento que a família precisa, ele leva principalmente a orientação que a população não tem. Por que orientação? Hoje, qualquer família da periferia, quando se sente algum mal-estar, ela se dirige para onde? Para o pronto-socorro. E fica aquela imensidão de pessoas à frente do pronto-socorro. E, às vezes, o problema dela pode ser resolvido na UBS. Não precisa ir para o pronto-socorro. Mas ela não tem essa orientação. E essa orientação vai ser transmitida por essas equipes. Além de que, a gente pretende implementar o Belém Smart City, Smart City ou Belém Inteligente, Cidade Inteligente. O que é isso? Nós pretendemos colocar nas nuvens ou colocar na internet à disposição da população de Belém, todos os serviços possíveis. Vamos analisar o que pode ser colocado à disposição de Belém na internet. E nós vamos criar um aplicativo onde a saúde vai ter um ícone específico. Esse ícone vai ser para qualquer exame ou qualquer consulta, vai ser agendada por esse ícone. Não precisa as pessoas dormirem na fila, como eu vi hoje. Hoje eu vi na televisão uma fila imensa no Abelardo Santos, de pessoas que estão dormindo, passando a madrugada, para pegar uma sênia. Isso é um absurdo. Hoje, no mundo tecnológico, nós fazemos tudo pelo nosso celular e a pessoa tem que dormir na frente de um hospital para pegar uma sênia, para ser atendido, talvez, no outro dia, na outra semana ou no outro mês. Essa sênia vai acabar, essa sênia vai ser digital e a pessoa, quando se deslocar para o hospital, posto de saúde ou UBS ou UPA, ela já vai estar com o horário reservado para ser atendida. Então, dentre os planos principais da saúde, esses são alguns que nós temos. Candidato, o senhor falou na questão de acabar com as filas para se pegar a sênia. Isso. A gente sabe que as filas hoje, elas são grandes, porque a capacidade de atendimento é muito pequena. Então, você disponibiliza 10 senhas, tem 100 pessoas esperando há muito tempo para fazer o exame. Então, mais do que disponibilizar que a marcação da consulta seja feita pela internet, como é que o senhor pretende ampliar a capacidade de atendimento das unidades de saúde, dos prontos-socorros, das clínicas dentro da cidade, para que, de fato, essa fila não seja só transferida da porta da unidade para o aplicativo? Hoje, nós temos aproximadamente 6 mil DAS, 6 mil contratados que não são concursados. Desses 6 mil... Só na área da saúde? Não, a nível de prefeitura. Mas, desses 6 mil, a gente tem uma conta grosseira de que 80% a 90% é indicação política. Ou seja, são pessoas sem qualquer qualificação, sem qualquer experiência, sem qualquer competência, mas que são indicadas por algum político ou algum partido político, e que o prefeito tem que acatar, porque esse partido ou esse político ajudou a colocar o prefeito na cadeira. Então, nós vamos, a partir da nossa gestão, acabar com essa politicagem, acabar com essa toma lá da cá. Todos os contratados pela prefeitura vão passar por um critério técnico de avaliação, ficha limpa, competência, honestidade, enfim, vão passar por uma triagem. E a maioria dessas vagas serão destinadas à área da saúde, que é onde a gente vê que é a maior necessidade hoje. Então, imagine colocar 3 mil profissionais na área da saúde, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, odontólogos, enfim, todos os profissionais que precisam. Será que não vai haver possibilidade de aumentar consideravelmente esse atendimento? Eu acho que o atendimento é falho por falta de profissionais de saúde, porque, como você falou ainda agora, não há uma valorização também do profissional de saúde. Então, muitos não aceitam trabalhar na prefeitura por causa dos salários insignificantes, salários que não deixam nenhuma família com dignidade. Isso tudo vai mudar. E tem mais uma. Esses profissionais que são... Esses profissionais não. Essas pessoas que são chamadas para os cargos comissionados sem critério, critério apenas político, são salários astronômicos. Não tem salário mínimo, não. A maioria são salários de até 5 dígitos. Então, quer dizer, existe possibilidade de se contratar 5 a 6 mil pessoas indicadas politicamente, mas não se pode contratar 2 mil profissionais de saúde com salário digno. Então, isso vai mudar. A política vai deixar de ser quem vai decidir as coisas. Quem vai decidir vai ser a técnica. Nós vamos dividir muito bem a política da técnica. Gestão vai ser técnica. A política vai apenas ajudar a encontrar soluções. Então, eu acredito que aumentando as equipes de profissionais de saúde, diminui as filas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Está certo, candidato. Vamos passar ao próximo tema. Vamos pegar só um aqui. Vamos falar aqui da questão da diversidade. Esse é um tema que tem sido recorrente em várias, não só em várias plataformas de governo e programas de governo, mas na sociedade de um modo geral. Então, eu queria saber qual é, dentro do seu programa de governo, como é que o senhor pretende tratar a questão das políticas para pessoas trans, para a população LGBTQI+, para as mulheres, enfim. Como é que o senhor pretende... Quais são as suas políticas para essa parcela da população? Como é que o senhor pretende garantir direitos, assistência social para essa parcela da população? É, a diversidade, nossa, inclusive o Brasil, acho que no mundo é o país de maior diversidade. Nós vamos tratar como qualquer cidadão. Eu acho que não deve existir diferenciação entre as minorias e a maioria. O nome já diz, maioria. Então, como que uma minoria pode ter privilégios sobre a maioria? Como a gente fala sempre, todos são iguais perante a lei, a Constituição nos dá esse direito de tratar todos iguais e não somos nós que vamos diferenciar. Agora, também, nenhuma minoria vai ser destratada. As condições vão ser iguais para todos. E, dependendo da minoria, pode-se estudar algum tipo de diferenciação. Mas, por exemplo, as mulheres. Hoje, as mulheres são a maioria da população. São a maioria das eleitoras. Elas que talvez elejam os políticos. E elas vão ter, hoje, elas vão ter uma prioridade no quê? Nós vemos, todo dia, problemas de feminicídio. Isso é um absurdo. O feminicídio é um crime... Eu sou da área de segurança. E a gente sabe que o feminicídio, ele dá sinais antes de acontecer. Ele não acontece de uma hora para a outra. Mas, muitas das vezes, as autoridades não tratam o crime como deveriam. Não tratam os sinais que evidenciam que, futuramente, pode ocorrer um crime pior como deveriam. Então, essas mulheres vão ter um tratamento diferenciado. Vão ter uma atenção especial para que evite se ocorrer esse crime de feminicídio. É como eu falo. Sempre eles deixam sinais anteriores. E bastam ser detectados. Agora, quanto LGBT, quanto os negros, quanto as outras minorias, serão tratados com toda a dignidade e cidadania que merecem. Mas, sem ter privilégios. Ninguém vai ter privilégio. Todo mundo vai ser tratado com a dignidade e cidadania que merecem. Eu acho que nós não devemos tratar as minorias com privilégios. Porque aí, diferencia da maioria. E eu acho que a maioria tem que ser tratada da mesma forma que a minoria. Não acho que haveria algum tipo de privilégio para nenhuma categoria. A não ser essas que estão com vulnerabilidade. Aí sim, nós temos que dar uma atenção especial. Candidato, antes de passar para o próximo tema, é o caso das pessoas trans. A gente sabe que todos devem ter o mesmo direito. Na teoria, acontece. Na prática, nem sempre é assim. Mas, então, o senhor não acredita na intervenção, ou o senhor, pelo menos, não pretende intervir enquanto poder público para garantia, para assegurar o direito dessa parcela da população? Não, claro que o direito está assegurado na lei. Qualquer direito que for desrespeitado, ela procura as autoridades. Elas vão estar lá para tratar de resguardar os direitos de qualquer cidadão. Não só das pessoas trans. Mas a pessoa trans que se sentir ofendida... Existe o crime de calúnia, difamação e injúria. Existem diversos crimes no nosso Código Penal que dão essa segurança jurídica para qualquer cidadão. Inclusive, a pessoa trans. Ela não, por ser pessoa trans, que ela vai ser recebida com tapete vermelho em algum lugar. Ela vai ser recebida como qualquer cidadão. E vai ter os direitos resguardados como qualquer cidadão. Não vai ter privilégio perante a lei. Basta ela comprovar que está tendo problemas devido à sua opção de gênero que o Estado vai dar a atenção necessária. Está certo, candidato. Vamos passar ao próximo tema. Vamos falar agora sobre... Política. Pode perguntar, Ivana. Candidato, o senhor pretende fazer alguma aliança, acordo para poder colocar em prática esses projetos com o governo do Estado? Essa pergunta é interessante, porque, inclusive, todos têm me perguntado se eu participo de grupo político A, B ou C. Nenhum, zero. Não tenho participação com nenhum grupo político, não tenho base em nenhum grupo político, não tenho vinculação com nenhum grupo político e nem quero ter. Esses grupos políticos que só fizeram deixar a nossa cidade no atraso, eu não quero ter. Agora, qualquer partido, qualquer político que queira participar ou que queiram participar do nosso projeto de governo, a mesa está aberta, a porta está aberta e a mesa para sentar e conversar, está o convite feito. Desde que não venham com conta impagável. Nós não vamos alterar nosso plano de governo, nós não vamos aceitar nenhum tipo de extorsão ou suborno político para ter esse apoio. Apoio será bem recebido dentro do nosso plano de governo, independente do viés ideológico. Todos os partidos que tenham boas ideias, bons projetos e queiram realmente participar da transformação de Belém, estão convidados a sentarem à mesa. E vamos ter uma relação protocolar e institucional com o governo do Estado e com todos os entes que estiverem presentes nessa mesa. Protocolar e institucional. Não vai ter amizade, não vai ter conchava, não vai ter tomalada cá. Nós vamos tratar a coisa pública com o respeito que ela merece. E não vamos abrir o nosso projeto para receber qualquer aliado que queira participar. Pelo contrário, eles têm que se adequar ao nosso projeto de governo. E estarão convidados para sentar à mesa quem tiver disponibilidade para aceitar trabalhar contra a corrupção, sem tomar lada cá e com transparência total. Candidato, eu tinha separado essa pergunta inclusive para a questão econômica, porque envolve uma questão econômica, mas também envolve uma questão política. Dentro do seu programa de governo, o senhor fala na criação do Vale do Silício. Amazônico. Seria a criação de um parque industrial em Otero e Quaraci com incentivos fiscais. Isso. E o senhor fala em apoio do governo federal. Também. Mas penso eu que esse é um projeto que depende muito do governo do Estado, porque o tipo de incentivo que você vai dar para a indústria, muitos impostos são do Estado. E que se não tiver o Estado presente, aceitando essa proposta, deixaria até de ser interessante para a maioria das empresas e das indústrias que eu penso o senhor pretende atrair para esse vale. Então, de qualquer maneira, vai ter que ter muito diálogo aí, até porque já está aqui no seu projeto de governo. Algo que depende também do governo do Estado. Claro. É por isso que nós vamos ter uma relação protocolar institucional. justamente para poder conversar sobre os projetos que beneficiam o nosso município. Sem essa relação protocolar institucional, nós não poderemos realmente tirar do papel projetos como o Vale do Silício. Mas a Prefeitura também pode conceder incentivos fiscais. A Prefeitura pode entrar com um contrato de comodato. Eu vou explicar antes o que é o Vale do Silício Amazônico, para poder depois explicar como vai ser nossa relação com o Estado e com o ente federado. O Vale do Silício é que já existe, inclusive. Eu acho que é Santa Isabel de Sapucaia, em Minas e Campinas, que já instituíram o Vale do Silício da região deles. O que é isso? Nós vamos privilegiar e atrair startups, empresas que são empreendedores com ideias e projetos. e vamos incentivar eles a se estabelecerem no Distrito Industrial de Coraci, que vai mudar de nome. Vai passar a ser Polo Industrial de Belém. Porque hoje lá só tem algumas madeireiras e algumas empresas de transporte e está abandonado. Todos sabemos que lá está abandonado. Nós vamos reativar o Polo Industrial de Belém, vamos atrair empresas, não só startups, que virão com as boas ideias e virão com os bons projetos. Mas empresas de tecnologia, nós vamos atrair empresas de tecnologia, porque nós estamos na era da tecnologia, e vamos atrair outras empresas, como por exemplo, por que não podemos atrair uma empresa de calçado, cinto, bolsa, para aproveitar aquele couro que tem um curtume lá, que exporta o couro cru? Por que não atrair uma empresa para agregar valor a esse couro e produzir sapato, produzir cinto, produzir bolso? Por que não atrair uma empresa têxtil para produzir os uniformes da Guarda Municipal, das Escolas Públicas Municipais, da Polícia Municipal? Aí entra a nossa relação institucional e protocolar. Das grandes empresas, Vale do Rio Doce, da Hidro, enfim, nós temos mercado para indústrias têxtiles. Mas não temos incentivo. Qual é o incentivo que vai ter da Prefeitura? Incentivos fiscais. Existem alguns impostos da Prefeitura, como IPTU, como ISS. Isso nós podemos conversar com as empresas que têm interesse. Além de que, o terreno pode ser feito um contrato de comodato. O que é o comodato? Nós vamos ceder o terreno por determinado tempo para a empresa se estabelecer. Mas não vai ser doação, vai ser comodato. O terreno continua pertencendo à Prefeitura de Belém. E com isso nós vamos atrair a empresa. O governo do Estado, onde ele entra nessa parceria? Tem os impostos estaduais, que se ele tiver interesse em atrair todo esse investimento, ele vai, claro, participar do projeto. Mas como eu tenho dito, relação protocolar e institucional. Não vai ter tomalada cá, não vai ter negociata e tudo transparente. Se o governo quiser participar, está convidado a sentar à mesa de negociações. Está certo, candidato. Vamos ao próximo tema. Vamos falar sobre... Imobilidade. Candidato, como seria esse seu projeto de desenvolver sistema de transporte público fluvial integrado ao modal terrestre? Eu tenho dito que Belém está numa imobilidade urbana. Hoje está tudo parado, não temos engenharia de trânsito, o BRT foi abandonado, a gente vê as estações, não tem ninguém. Então, sobre a pergunta específica, por que não existe o transporte fluvial na nossa cidade? Se nós estamos na Amazônia, nossas principais estradas são os rios. A resposta, pelo menos a resposta que eu encontro é simples, porque as empresas de ônibus não aceitam dividir os passageiros com as empresas fluviais. E nós vamos mudar esse cenário. Nós vamos instituir linhas fluviais, Belém e Coraci, Outeiro, Mosqueira e Cotijuba, diárias, com horários definidos, com estações onde a população vai ter o mínimo de dignidade para permanecer. Um dia desse eu fui para Cotijuba, agora na campanha. E é um absurdo. Se você for ver onde se embarca para Cotijuba, é um desrespeito com a população. É um local sem capacidade nenhuma de atender a população que está querendo um lazer, está querendo se divertir, mas ela tem que passar por sérios problemas, porque não tem um local adequado. É um trapiche lá, mal feito, onde a gente tem que se equilibrar entre os barcos para entrar no barco, para poder se deslocar para Cotijuba. Imagine o transporte Belém-Mosqueira ou Belém-Coraci, que seria um transporte diário com centenas ou milhares de pessoas. Então, você veja, no Rio de Janeiro, tem as barcaças que transportam Niterói e Rio de Janeiro. Por que não trazer esse tipo de transporte para Belém, com preço acessível para a população? Isso, eu acredito que é por causa do monopólio do transporte público. Nós vamos quebrar esse monopólio. As empresas interessadas em participar no transporte fluvial entre todos os nossos distritos e Belém estão convidadas. E segundo, tem que haver uma integração entre o fluvial e o transporte terrestre. Era o BRT que ia fazer essa bendita integração que não saiu do papel. Isso existe em todo lugar. Em São Paulo, você chega no terminal de integração com um bilhete único. Você pega trem, metrô, ônibus, sem precisar comprar outro bilhete. Por que Belém não pode passar por isso? Por que a gente não pode ter essa integração? Aí eu vou entrar no caso do BRT, que não tem como falar em mobilidade urbana sem falar em BRT. Eu tenho dito que o BRT é um projeto muito bom, na mão de pessoas honestas e competentes. O problema é que, infelizmente, nossos políticos politizaram o BRT e usaram para se manter no poder e algumas outras coisas. O BRT era para ser feito de maneira concomitante. O projeto estrutural e o projeto operacional. O que é o projeto estrutural? É o que a gente vê hoje. Estações, a pista, os ônibus. E o que é o projeto operacional? É o que não foi feito. Seriam o centro de comando e controle, onde teriam câmeras que iriam monitorar todo o trajeto do BRT. É onde teriam sistemas inteligentes em cada ônibus para que, quando ele se aproximasse do semáforo, o semáforo automaticamente se comunicaria com o ônibus e abriria o semáforo para ele não parar, que é justamente isso, é para ele ser rápido. Então, todo esse sistema operacional não foi feito, não foi tirado do papel. E eu faço um paralelo. É como você comprar um computador sem o HD. Nós temos o BRT, o computador sem o HD. Ele não vai funcionar nunca só com o que ele tem. Ele tem que ter o sistema operacional para ele ter pleno funcionamento. Isso vai acontecer a partir de janeiro de 2021. Ainda falando de mobilidade, eu queria que o senhor explicasse o que é esse projeto de alças viárias dentro de Belém. Na verdade, não é alça viária dentro de Belém. Nós temos alguns projetos de viadutos em Belém. Ou seja, só na alça... Eu vi aqui, construção de pelo menos três elevados. É, ali só na Almeida de Barroso. Nós temos três viadutos na Almeida de Barroso. Que todo mundo sabe o caos que é no horário do rush. E ali são problemas fáceis de se resolver com engenharia de trânsito. Não existe engenharia de trânsito na nossa cidade. Não existe semáforo inteligente. O que é o semáforo inteligente? Ele controla o tempo de sinal aberto ou fechado pelo fluxo. Qualquer capital brasileira hoje tem o semáforo inteligente. Mas Belém está na era da pré-história. Além de não ter semáforo inteligente, a gente de trânsito é uma raridade a gente vê da cidade. Principalmente para orientar. Ele só vem acompanhado do guincho para levar o carro para o depósito. Mas orientação não existe. Então nós vamos tratar o trânsito com o respeito que ele merece. Isso vai facilitar a vida do nosso cidadão. Vai acabar, em grande parte, com o estresse no trânsito. O que seriam as alças viárias? As alças viárias, na verdade, é a transletorânea. Nós temos um projeto que foi nos 45 do segundo tempo que nós incluímos no plano de governo. Quando nós estávamos definindo o que nós iríamos fazer de obras, nós já havíamos definido em não fazer nenhuma obra grandiosa. A nossa maior obra seria terminar as obras que estão inconcluídas na nossa cidade, que são centenas. Mas alguns empresários do setor da construção civil nos deram essa ideia e nos passaram a proposta e nós aceitamos. Nós vamos construir a transletorânea. É uma rodovia que vai Belém, Coraci, Oteiro, Mosqueiro. É uma rodovia de aproximadamente 19 quilômetros. Quer dizer, sempre para ir para Mosqueiro, pela transletorânea, 19. Pelo percurso normal hoje, é quase 80 quilômetros. Então vai diminuir muito tempo. E de onde viriam os recursos? PPP seria uma parceria público-privada. Por isso que os empresários trouxeram para a gente. Eles se reuniram num pool de empresários e disseram nós participamos desse projeto. Nós temos interesse em participar desse projeto. Porque Belém não tem mais para onde crescer. O crescimento imobiliário de Belém, um lado é a Baía do Guajará, outro lado é a Nanindewa, outro lado é a área do Utinga, impossível. Só tem para as ilhas. E eles querem, ou nós queremos transformar a ilha de Mosqueiro no maior polo imobiliário do norte do Brasil. E só vamos conseguir isso atraindo empresários do setor para a ilha. Pelo nome que o senhor está dando, de transletorânea, eu imagino que essa via seria construída na orla de Belém. Isso então prevê aqui muitas desapropriações, né? Não, não. Talvez não. Porque o trajeto dela é um trajeto onde quase não tem morador. Se você verificar o trajeto dela, é um trajeto com poucas moradias. Mas independente de terem muitas moradias, a desapropriação é um instrumento jurídico que o prefeito tem para pôr em prática seus projetos que beneficiem grande parte da população. Juridicamente, quando a gente entra numa faculdade de direito, a gente diz, o direito de um não pode prejudicar o direito de todos. Então não vão ser poucas casas que vão prejudicar toda a população de Belém. Nós vamos implementar esse projeto havendo ou não desapropriações. É um instrumento jurídico, é válido, mas a gente sabe que a maioria prefere não ir por esse caminho por conta de que geralmente você para na justiça, entrava muito a obra, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que mudou o cronograma da Avenida João Paulo II, né? A questão das desapropriações que teriam que ser feitas e que entrava até hoje a questão da obra lá da macro-drenagem da Bacia da Estrada Nova também. Na verdade, não é muito problema jurídico, viu? É mais problema político. Os políticos não querem perder voto e ficam negociando com as populações interessadas. Juridicamente, a questão se discute na justiça, mas não precisa paralisar a obra, porque o valor das desapropriações são depositadas em juízo. O que é questionado em juízo é o valor da desapropriação. Isso não é paralisação de obra. O valor que as pessoas que vão ter seus imóveis desapropriados, eles questionam na justiça. E isso, se eles ganharem, a prefeitura vai ter que pagar o valor que eles estão questionando. Mas isso não é motivo de paralisação de obra. Certo. Quer perguntar, Ivan? Eu fiquei curiosa para saber de onde vai sair essa trans-litorânea. Então, o marco inicial dela ainda está sendo estudado. Nós não temos ainda o projeto concluído. Por quê? Existem muitos fatores envolvidos. Eu não sou engenheiro, então eu não posso dar uma... A minha opinião é uma opinião que não vai valer muito. Eu tenho dito, nossa administração vai ser direcionada pela técnica. Nós não vamos entrar com a política. Então, a técnica, a engenharia que vai dizer qual o melhor local de início da trans-litorânea. Mas já tem o projeto quase concluso, viu? Aí, essa parceria PPP, parceria público-privada, a prefeitura não tem condições desse endividamento. Vocês buscariam esse recurso aonde? No BID, no governo federal? Não. A parceria público-privada é isso. A prefeitura entra com pequena parte, muito pequena, e é uma concessão. É um contrato de concessão. As empresas se reúnem, e elas que vão financiar a obra e elas vão ficar com a rodovia, digamos assim, responsável pela rodovia, por 30 anos, onde vão cobrar pedágio. Consórcio. Um consórcio de empresas. Ok, vamos para o próximo tema. Vamos falar agora sobre... saneamento e urbanização. Pode começar, Irmã. Essa é a maior problemática, acreditamos, né? Candidato, de que forma o senhor pretende solucionar a problemática do esgotamento sanitário e o abastecimento de água na cidade de Belém? É um dos maiores problemas, viu? Quando a gente tem andado na periferia, as pessoas cobram muito, que não querem mais andar na lama. E o segundo são as creches. Mas o primeiro é o saneamento básico. O saneamento entra esgoto, entra água, entra resíduos sólidos, que são lixos. Tudo é saneamento. As pessoas diferenciam. Mas o lixo faz parte do saneamento. Como que nós vamos tratar esse assunto? Qual a importância que ele merece? O que acontece? O saneamento básico, ou principalmente esgoto e água, a política não gosta de fazer trabalhos de saneamento. Ou os políticos da velha política. Porque não traz votos. São obras que ficam enterradas e eles acham que não traz votos. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em beneficiar a população. Nós vamos conversar com o governo federal. Foi aprovado há pouco tempo agora o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, onde ele impõe determinadas datas para que os projetos sejam concluídos e ele disponibiliza recursos. Esses recursos estão lá disponíveis para qualquer prefeitura que tenha bons projetos. Então nós vamos atrás desses bons projetos para implantar esgoto em Belém. Você sabia que Belém tem apenas 13% de esgoto? 13%. É um absurdo. Menos de 1% é tratado. Quer dizer, nenhum governante se preocupou em dar uma vida digna para a população. Porque cada real investido no saneamento, no esgoto, economiza R$ 4,00 na saúde. Mas não há preocupação política. Nós não vamos ter essa preocupação. Nós vamos correr atrás de resolução de problemas. E nós vamos pegar os recursos que estão disponíveis no governo federal para tratar desse assunto de extrema importância. Segundo, alagamento, que faz parte do saneamento. Por que muito alagamento? Os canais não são dragados. Os bueiros não são limpos. As nossas comportas que evitavam que a água da Bahia entrasse nos canais, nenhuma mais funciona. Normalmente o alagamento ocorre na época da maré alta, junto com chuva. Então, a maré alta entra nos canais, a chuva esgota todo o potencial de escoamento da água. E ele vai para a cidade toda. Se a gente fechar com porta e a água da Bahia não entrar, nossos canais conseguem escoar a água da chuva, independente do tamanho da chuva. Mas junto com a água da Bahia, isso não tem condições. Mas, infelizmente, há décadas que as comportas estão paralisadas, vão voltar a funcionar. Lixo, resíduos sólidos. Antes de mudar para a questão do lixo, porque eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão da água, o senhor fala em ampliar a capacidade do abastecimento de água para 99% das casas. A gente sabe que hoje o abastecimento de água na cidade de Belém praticamente todo é de competência da Cozampa. Quem faz esse serviço é a Cozampa, que é a companhia do governo do Estado. Belém até tem um serviço de abastecimento de água, mas que não funciona, funciona muito pouco. Talvez ali atenda a região de Oteira e Quaraci. Então, o senhor pretende reativar esse serviço para trazer para a capital? Como é que o senhor pretende levar essa água para 99% das casas? Nós pretendemos chamar a responsabilidade que sempre deveria ter sido da Prefeitura. Todos os prefeitos deixam a responsabilidade na mão do Estado, porque é mais fácil não investir nada do dinheiro da Prefeitura ou dos recursos municipais no abastecimento de água e deixar na mão do Estado. Nós vamos chamar a responsabilidade para a Prefeitura. E nós vamos, como você falou, ela já existe, só que está abandonada e esquecida. Nós vamos chamar essa responsabilidade para nós. nós vamos levar, já que a COSAMPA não tem capacidade de recursos, tanto recursos humanos como recursos mesmo públicos, de levar esse abastecimento de água, que é o que mais que nós vemos na televisão, é a falta de água na cidade. A Prefeitura vai chamar essa responsabilidade para si e vai implementar a distribuição de água filtrada para a população, onde a COSAMPA não tem capacidade. E não vai ter, porque eles não têm recursos disponíveis para atender toda a população de Belém. Mas, como eu falei, nós vamos atrás de projetos que estão disponíveis, de recursos federais que estão disponíveis a partir da aprovação do marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que tem disponibilizado recursos para água filtrada. e nós vamos chamar essa responsabilidade, já que a COSAMPA não quer essa responsabilidade, a Prefeitura, a partir de janeiro, vai querer essa responsabilidade. Porque a nossa preocupação é dar a melhor qualidade de vida para a população e não é ganhar voto, não. O senhor ia falar da questão do lixo, aí eu aproveito para emendar aqui a pergunta sobre a questão, o senhor fala em trocar os aterros sanitários, hoje a gente tem um grande problema com aterros sanitários que é em Maritube, que deve ser encerrado no ano que vem ou vai virar novamente uma questão de justiça. E aí o senhor fala em trocar o aterros sanitário por usina de biodigestores. Eu queria que o senhor explicasse como é que é o seu projeto e qual é a destinação do lixo de Belém a partir daí. O lixo é um problema crônico de Belém e é um problema que eu acho que poucas cidades têm o lixo como problema. Belém eu acho que é a exceção no Brasil que trata o lixo como problema. No Brasil, principalmente no sul do Brasil, o lixo é riqueza. O chorume é vendido, o caroço de açaí é vendido, o plástico, metal, papel e vidro é vendido, ou seja, o que sobra realmente de lixo das 1.600 toneladas que são jogadas no aterro sanitário diariamente, menos de 10%, que seria o lixo real. Mas aqui nós não temos uma política de reciclagem que nós vamos implementar e vamos incentivar a cooperativa de reciclagem em todos os bairros de Belém. Cada bairro vai ter um posto de coleta e nós vamos direcionar esse lixo reciclado a diversas empresas que já têm interesse em comprar, mas a prefeitura, por motivos obscuros, não tem interesse em conversar com essas empresas. Nós já estivemos conversando com empresários de São Paulo que têm interesse em comprar o chorume, o chorume que hoje aqui em Belém só serve para poluir os lençóis freáticos e eles querem comprar lá de São Paulo para transformar em biogás. E aqui, por motivos, como eu falo, motivos obscuros, o chorume é tratado como um problema quando poderia ser tratado como riqueza. O caroço de açaí, o potencial energético do caroço de açaí é superior ao da lênia, então ele pode ser usado em caldeira, nas panificadoras, pode ser usado em qualquer local onde se necessite de lênia ou carvão para gerar energia, mas é jogado, ou é jogado, são jogados, os caroços de açaí são jogados nos canais ou vão para o aterro sanitário, onde poderia ser vendido, era mais uma fonte de renda para os batedores de açaí. E tem outra, no caroço de açaí, além dele ser uma fonte energética impressionante, aquele pelínio que ele tem, ele substitui o MDF, que hoje tudo é feito de MDF, os nossos móveis, mas ninguém tem interesse em tratar o lixo como riqueza, não sei por que motivo, a partir de janeiro nós vamos dar o direcionamento devido para essa riqueza. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar sobre o lixo, aqui em Belém tem muitas empresas que se beneficiam com esses contratos astronômicos, isso vai acabar, a partir de janeiro eu tenho dito, todos os contratos de Belém da Prefeitura Municipal só vão ser pagos depois que passar por uma auditoria, ver se realmente ele é necessário, se o preço é justo e se o produto bem ou mercadoria está sendo entregue como deveria. Então, só aí nós vamos eliminar diversos contratos inúteis, contratos políticos. Eu vou falar sobre os contratos de uma caminhada que eu fiz no Barreiro. Eu estava no Barreiro e eu vi uma escola caindo aos pedaços, abandonada, claro, cheio de lixo, mato, tudo, e do lado um prédio alugado onde servia de escola pública municipal. E a gente pergunta por que a Prefeitura ao invés de alugar um prédio ela não usa esse dinheiro para reconstruir e reformar a escola, que é um bem municipal. Mas não, ela prefere alugar uma casa de algum aliado político, provavelmente tem algum aliado político ganhando alguma coisa aí e deixa o patrimônio público municipal esquecido. Isso vai mudar. A partir de janeiro de 2021 a política não vai interferir na gestão e em todos os setores, principalmente no lixo, que são contratos vultuosos, que são sempre as mesmas empresas, são décadas mamando, vai acabar. Como eu tenho dito, para você que é Aspone, que eu não preciso explicar o que é Aspone, e para você que tem um contrato que não é um contrato legal, não é um contrato republicano, comece a procurar emprego. vamos passar para o próximo tema, vamos falar agora de economia e emprego. Pode perguntar, Ivana. Candidato, como o senhor pretende maximizar a capacidade arrecadadora municipal e como funcionaria o projeto Trabalhar, Trabalhar, Transforma para gerar emprego para a população? Eu, antes de estudar Direito, eu estudei Economia, é um tema que eu gosto. Primeiro, arrecadação. Hoje, a Procuradoria Municipal tem aproximadamente 2 bilhões de reais em dívida ativa. 2 bilhões. É uma montanha de dinheiro que não é cobrado. Ou seja, são devedores que estão em dívida ativa e que esse dinheiro precisa ser cobrado através de uma ação judicial. O que a gente pretende fazer? Nós vamos fazer como o Tribunal do Trabalho faz. Nós vamos montar um grande, digamos assim, o Tribunal do Trabalho consegue recuperar os valores que o trabalhador tem direito através de um consenso. Mutirão? Um mutirão, exatamente. Nós vamos fazer um mutirão e não vamos entrar na justiça. Nós vamos tentar negociar com cada um dos devedores. E a Prefeitura vai chegar até o limite de onde ela pode para receber esses valores, como isenção de juros, parcelamento de dívida. Então vai ser um grande mutirão para tentar negociar com esses devedores. Somente aqueles que não quiserem fazer esse tipo de negociação que vão ter que pagar na justiça. esse é o primeiro ponto para arrecadação. Segundo, nós estamos em contato com os cartórios de Belém para fazer também um grande projeto de regularização fundiária. Um terço de Belém não tem documento. Um terço dos imóveis de Belém não tem nenhum tipo de documento. Nós vamos conversar com os cartorários para eles abrirem mão de alguns de seus ganhos para regularizar a maior parte desses imóveis. e aí teríamos uma receita a mais de IPTU. Além de que o nosso IPTU é um IPTU que está muito... A cobrança desse IPTU é uma coxa de retalhos. Ninguém sabe como funciona, ninguém sabe como chegou a esse ponto. Existem terrenos do mesmo tamanho, no mesmo local, que são vizinhos, que pagam... Um paga X% o outro paga 2X% sem nenhum critério. Nós vamos revisar toda essa legislação do IPTU para realmente ter uma cobrança justa e uma cobrança adequada para cada um. Então, para impulsionar a nossa arrecadação, seriam praticamente esses fatores, mas aí entra, como eu falei ainda agora, o nosso projeto do Vale do Silício e Amazônia. Imagina a quantidade de imposto que vai ter na cobrança, na geração de imposto e renda de empresas que viriam para Belém. Segundo, imaginem a quantidade de imposto que cobraria de IPTU num terreno que hoje está abandonado, que pagam IPTU irrisório, ou se nesse terreno tivesse um prédio de 30 andares com, sei lá, 120 apartamentos. Isso, todos os empresários têm passado para a gente. Eles disseram, olha, existem terrenos em Belém que pagam R$ 2 mil de IPTU. Mas se ele tivesse regularizado, a gente iria construir um prédio onde ele receberia R$ 500 mil de IPTU. E isso nós vamos proporcionar. Essa regularização fundiária vai ser feita justamente para privilegiar os empresários que queiram construir, porque o banco não financia terreno sem documentação. E isso nós vamos resolver esse problema. Vamos regularizar, para os empresários poderem construir e gerar emprego, gerar imposto, girar a roda da economia. Aí vem a outra parte da pergunta. Como nós vamos criar empregos, além desses que eu falei? Nós temos um projeto de convênio com o Sistema S, Senai, Senac, nós vamos levar todos os cursos profissionalizantes para a periferia. Hoje, como funciona? o Sistema S, ele chama as pessoas para fazerem os cursos nas suas instalações. O nosso projeto é a Prefeitura vai indicar locais na periferia onde levaremos esses cursos para a população que tenha interesse. Um dia desse, um líder comunitário me falou que ele providenciou meios, recursos próprios, um curso de informática. Ele disse que tiveram mais de 500 jovens na fila e eram aproximadamente 50 vagas apenas. Então, imagina a Prefeitura investindo nesse tipo de preparação, dando uma oportunidade para esses jovens. São muitos jovens que precisam dessa oportunidade. Como eu, eu falo de mim sempre, eu sou delegado de Polícia Federal hoje, classe especial, graças a Deus tive a oportunidade, mas minha família era humilde, veio de Tomé a Sul, mas eu tive a oportunidade de estudar e de chegar onde cheguei. Eu quero levar essa oportunidade para os nossos jovens e eles vão ter essa oportunidade porque a Prefeitura, como eu tenho falado, a política não vai interferir. Hoje, a política só atrapalha. A política não vai interferir no nosso projeto de governo. Nós vamos ter uma gestão técnica, eficiente para levar qualidade de vida para a população. Ainda dentro de economia, emprego, eu queria fazer duas perguntas. Essa questão que o senhor falou da revisão do IPTU, isso significa aumento do imposto? Não, pelo contrário. O imposto vai ser revisado para baixo. Eu tenho dito que no Brasil todos os governantes ou a maioria dos governantes, sempre que se fala em imposto, sempre que se fala em revisão, se pensa para cima. Mas ninguém pensa em aumentar a base. sempre continua com a mesma base, mas aumenta o percentual. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos diminuir o percentual, mas aumentar a base. Quer dizer, nós vamos ter mais pessoas pagando impostos com percentual menor. Isso é matemática pura. Vai aumentar a capacidade arrecadatória do município. Basta nós termos critérios técnicos para aumentar essa base sem prejudicar a população. A outra pergunta é relacionada à questão de geração de renda, não necessariamente emprego. O senhor fala no seu programa de governo sobre uma linha de crédito em parceria com bancos e instituições financeiras. Isso. Então, eu queria saber como é que o senhor pretende convencer, porque a gente sabe que quem procura crédito junto ao município, junto à prefeitura ou mesmo junto a um governo do estado, são pessoas com pouca capacidade financeira. Ou seja, são pessoas que não têm garantias. Geralmente, a pessoa que está desempregada, ou o cara que quer abrir um pequeno negócio tipo uma venda de açaí. Então, como é que o senhor pretende convencer bancos e instituições financeiras a emprestar dinheiro para essa parcela da população e o principal com juros baixos? Porque a gente sabe que juros de banco é muito altos e a maioria das pessoas tem dificuldade de pagar um empréstimo depois. Isso. Na verdade, a maioria do recurso não vem de bancos e instituições financeiras. A maioria nós vamos tirar do bolso dos corruptos. O nosso orçamento municipal é um orçamento gigantesco, aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões. Mas qual o percentual que vai para o ralo da corrupção? É gigantesco. Isso eu entendo. Sou delegado de Polícia Federal, trabalho no combate à corrupção há quase 15 anos e eu sei o percentual que vai para o ralo da corrupção. Vamos fechar as torneiras da corrupção. Nós já temos uma tropa de elite aí que vai vir ajudar a gente a trabalhar e fechar essas torneiras. Inclusive, vários colegas... O senhor fala no seu programa sobre parceria com bancos e instituições Sim, mas vai ter. O percentual dos bancos e instituições financeiras vai estar junto. Mas o maior percentual vai vir do combate à corrupção. É, mas aí é por isso que eu lhe fiz a pergunta sobre como o senhor pretende convencer os bancos que trabalham em visão do lucro e as instituições financeiras a emprestar dinheiro para essa parcela da população que não tem garantia. Vai ter algum tipo de contrapartida? Que contrapartida seria essa? Muito provável. Nós vamos conversar com o banco e vamos oferecer garantias. Mas sabe qual é a maior garantia que o banco quer? Honestidade, competência, transparência. Os bancos, eles trabalham com a confiança. A economia, ela trabalha com a confiança. Se os bancos e instituições financeiras tiverem confiança no gestor, elas vão emprestar porque elas sabem que vão receber. Agora, se não tiver a confiança, não empresta para ninguém. Se não tiver a honestidade e a transparência, não vão emprestar. E nós vamos mostrar que a nossa gestão é técnica, não é uma gestão política. E essa confiança nós vamos transmitir para o banco. Claro que vão ter garantias para que eles possam se resguardar de seus recursos. Mas se você quiser que eu continue explicando como a gente vai, porque é o seguinte, o que acontece? Governos passados já instituíram esse, se eu não me engano, é Ver o Sol, um projeto, um fundo municipal. Só que esse fundo, não sei se você sabe, ele só era emprestado para pessoas que se filiassem ao partido do prefeito. Quem não se filiasse, não recebia. E essa atual gestão engavetou isso daí. Nós vamos ter uma gestão republicana. para nós, viés ideológico, não vai interferir na gestão. Qualquer pessoa que tenha interesse em receber esses valores e que tenham os requisitos mínimos para receber, vai receber, independente de ser A, B ou C, de ser viés ideológico daqui ou daqui. E eu vou dizer mais, você falou que são pessoas de baixa renda. Realmente, a maioria vai ser micro e pequeno empresário. Mas você sabia que em Bangladesh, que é um país miserável da Ásia, tem um bilionário, lá em Bangladesh tem uma pessoa que virou bilionária com um projeto simples, emprestando dinheiro a micro e pequenos empresários. Por quê? Os micro e pequenos empresários só têm um nome, só têm um crédito na vida que é o nome dele. Ele não pode sujar o nome dele, porque senão ele acaba com o crédito dele. E ele deixa, às vezes, de pagar a luz, pagar a água, mas ele não deixa de pagar o seu crédito para não sujar seu nome. E lá, veja a história desse bilionário de Bangladesh para ver o percentual de pessoas que deixavam de pagar. Era insignificante, porque todos cumpriam com o compromisso. E é assim que a gente vai trabalhar com a Prefeitura de Belém. a gente tem tempo para mais um tema, temos dois minutos ainda de entrevista. Vamos falar sobre educação. e educação. Pode perguntar, Ivana. No seu programa de governo, o senhor fala na implantação de uma gestão de ensino por resultados, com foco no rendimento dos alunos e em proficiência dos docentes. Como seria? É como nós falamos na área da saúde. nós vamos capacitar e qualificar os profissionais da educação. Hoje, eles são esquecidos. Hoje, eu soube que o professor municipal, esses dias eu soube, o professor municipal não ganha o piso nacional do magistério. Aqui em Belém não é pago o piso. Isso é um absurdo. Eu fiquei sabendo esses dias que a Prefeitura, várias categorias, não ganham nem um salário mínimo. mas voltando aos professores, eles vão ganhar o piso nacional a partir de 1º de janeiro de 2021. Nenhuma categoria do servidor público municipal vai ganhar menos de um salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas os professores vão ter seu PCCR estudado em conjunto. Nós não vamos fazer um PCCR que é um plano de cargos de carreira. Nós não vamos fazer um PCCR isolado. Nós vamos chamar a classe dos professores para sentar à mesa para vermos qual o melhor PCCR que se adeque ao orçamento municipal e à categoria. Porque eu vou falar sobre um ditado que é um ditado japonês. Meu avô é japonês e tem um ditado no Japão que diz o seguinte. Se você quer colheita a curto prazo, plante verduras e legumes. Se você quer colheita a médio prazo, plante frutas. Mas se você quer colheita a longo prazo, plante educação. Então, nós vamos plantar educação. Como? Com creches de qualidade. Vamos fazer convênio com os centros comunitários para eles receberem os filhos dos seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. quando não for suficiente, nós vamos construir creches. Nós vamos implementar a escola em tempo integral, mas com merenda de qualidade. E vamos instituir o hino nacional. Hoje está esquecido o nosso hino. Vai tocar o hino nacional nas escolas municipais. Vamos instituir a hierarquia e a disciplina. Vamos resgatar. Professor tem que ser respeitado em sala de aula. Nós vamos instituir educação moral e cívica. Que isso, no meu tempo, existia. E hoje é uma coisa que foi pro lixo. Tudo isso vai acabar. E não é nada de outro mundo. Porque hoje existem várias escolas assim. Meus filhos estudam numa, no Rego Barros. É uma escola onde se toca o hino nacional, se faz ordem unida, professor respeitado, e tudo isso funciona. E veja a briga que é pra se conseguir uma vaga no Rego Barros. Não é escola militar. É escola cívico militarizada. A gestão é de militares. Mas os professores são civis. E funciona porque lá tem uma fila gigantesca de pais que querem botar os alunos. Por quê? Porque eles saem cidadãos de lá. Eles saem prontos pra ir pra uma universidade com estudo mesmo, aprendendo. E não é faz de conta. Hoje eu soube também, esses dias eu soube que parece que qualquer aluno hoje passa na escola pública municipal. Já não tem mais, como era no meu tempo, tinha que ter as notas mínimas pra se passar. Parece que hoje não tem isso. Vai acabar. Nós vamos instituir de volta as notas. Só vai passar quem tirar a nota mínima. Como é no Rego Barros. No Rego Barros quem tira menos que sete não passa. E lá não tem acordo. Não é porque é filho de coronel o que vai passar e o filho do sargento fica reprovado. Não tem isso. Todos são tratados iguais lá. E vejam como é a aprovação no vestibular nas faculdades públicas do pessoal do Rego Barros. Dos alunos do Rego Barros. É quase 100%. Porque lá se dá uma educação de primeira qualidade com tratamento digno aos professores. E é isso que a gente vai instituir. Candidato, o nosso tempo está acabando. Não temos tempo para mais uma pergunta nem para o último tema que nós iríamos tratar. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e deixo para o senhor falar diretamente agora o tempo é curtinho, mas você pode falar diretamente com os seus eleitores para a gente encerrar. Eu gostaria de falar direto com você eleitor que dia 15 vai ter um momento histórico em Belém. Um candidato que não tem grupo político, não tem dinheiro, não tem nenhuma participação com nenhuma oligarquia política, não tem nenhum familiar na política e que tem condições de ser o prefeito de Belém sem as amarras da política do passado. E você pode ter certeza, vamos combater a corrupção com um punho de aço. Sou delegado de Polícia Federal e nós vamos usar a caneta para combater a corrupção. Mas se a caneta não for necessário, eu tenho aqui a arma que vai tirar os corruptos da administração municipal. Nós vamos usar os rigores da lei e nós vamos tirar essa corrupção que acaba com a nossa cidade. Vamos acabar com Toma Lá da Cá, política não vai interferir na gestão técnica, a política vai ficar para segundo plano e nós vamos provar que Belém pode ser uma das melhores capitais do Brasil com secretários técnicos que vão tratar com respeito e seriedade de todos os problemas que a cidade precisa. Problemas crônicos não são problema de hoje, são problema de décadas, mas que nunca foram tratados com a técnica, com a gestão e com a competência. Sempre empurrado com a barriga, sempre com a politicagem no meio. Veja bem sobre esses outros candidatos para ver se eles vão ter toda essa... Vão poder fazer o que a gente vai poder fazer sem amarras com políticos do passado. Obrigada, candidato. Obrigada. Aproveito para agradecer também a presença da Ivana. Obrigada. Obrigada, Ivana, mais uma vez. E a gente encerra aqui o candidato Everaldo Egucha o nosso último convidado dessa maratona que foi o Sabatina Roma News ouvindo aqui apresentando para vocês as propostas, as principais propostas dos candidatos a prefeito de Belém. E aí eu aproveito para dizer que o candidato José Priante do MDB e o candidato Edmilson Rodrigues do PSOL foram convidados a participar desse programa, tiveram representantes na nossa reunião onde foram sorteadas as datas dessas entrevistas, mas na véspera ou pouco tempo antes da entrevista desistiram da participação alegando o compromisso de campanha. Então fica aqui o nosso esclarecimento a você que nos acompanhou durante todo esse tempo pelo canal do YouTube do Portal Roma News, pelo Portal Roma News, pelo canal 523 da Roma a Cabo e pela rádio FM o Dia. Muito obrigada. e aí e aí e aí e aí e aí E aí